Música Movimento Aliança Malbera Nacional contra a Macaxe Política e Parlamento Nacional Nebesosa Carreta no Laptop Fon e Rekada Mandato Movimento Aliança Malbera Nacional e a segunda semana Há lo ação protesta contra a decisão do representante do povo e remunerado com o Parlamento Nacional Nebesosa Carreta no Laptop Fon e Rekada Mandato Proposta Orçamento Geral do Estado Batinirindua Ruanulo Ressentolo Atososa Carreta no Laptop Fon e Rekada Mandato Deputado Fon e Sesta Legislatura E tem a exigência primeiro do Parlamento Nacional Não é a exigência mais obrigada ao Parlamento Nacional Politicamente a atuar a fila Seria no Orçamento Privativo e o OZ do Público Atigene Em particular, vai rolar Pazeros Porjo, rolar Laptop E depois tem a objetiva segunda Uma guitação da campanha Para o Timor-Leste, para o Timor-Leste Para a Emagutoto Cata a lei pensão mensal vitalícia Não é só ator a lei OZ do Paz iraniano Não é durante a caratina A alocação do Orçamento Geral do Estado Para a lei pensão mensal vitalícia Para o setor produtivo Enquanto o setor produtivo É a saúde, educação, agricultura Não é porcentagem que tem menos de 10 Então, a gente vai rolar com a lei Para a gente ver o espaço Para a relação ao Z do Paz o setor estratégico E então, a gente vai rolar a atenção Para o setor produtivo Para o setor estratégico Que é benefício direito Para a gente ver o povo E com a lei, a gente vai rolar a alteração Para a lei número 1 para 2006 Lei liberdade de reunião e manifestação E então, a lei é bandu A gente vai rolar a reunião e manifestação Bessic 100 metros Para o Parlamento Nacional E então, a lei é rolar a traição 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 A lei é problema Se a gente vai se bater na lei A lei é problema A lei é problema Quando o governo foi mais O Parlamento foi Sempre há o ratificativo O orçamento para ajustar o programa Governo foi mais A lei é A lei é A lei é A lei tem a implicação a gente que está em casa. Mas o primeiro é que é um problema, é que nós temos que fazer. Nós temos que fazer, e nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer, mas não estamos fazendo o programa de deputado. Nós temos que fazer, para o deputado, porque agora, nós temos que fazer o modelo de deputado de 30 carros. Nós temos que ter uma proposta de laptop, O que é o Parlamento Nacional? Obrigado por assistir.